É importante que o povo brasileiro entenda como o jogo dentro desta casa é muitas e muitas vezes um atentado à liberdade do povo brasileiro. É um atentado à liberdade tão clamada por nós brasileiros e isso tudo para manter compromissos, escusos que o povo não conhece. Duas medidas provisórias enviadas pelo governo Bolsonaro a esta casa vão caducar esta semana, não serão votadas e por isso perderão a sua eficácia. Uma é a medida provisória 895, que libertava os estudantes do Brasil de darem dinheiro à UNE para ter o direito adquirido da sua carteira estudantil. O governo federal resolveu libertar os alunos criando uma carteira eletrônica. O aluno simplesmente entrava na internet e de forma gratuita teria a sua carteirinha, não precisando mais financiar a UNE, que é um braço da esquerda nesse país, que usa o dinheiro da carteira estudantil para financiar os seus protestos e para financiar os seus agentes, os seus interesses particulares. Como que esta casa se levanta contra os interesses dos estudantes desse nível? Uma outra medida provisória que perderá a eficácia nesta casa, porque não vamos votar, é a medida provisória 896. Presta atenção Brasil, que acaba ou acabaria com a obrigatoriedade de órgãos públicos publicarem atos em jornais. Ou seja, em vez de você pagar ao empresário, em vez de você pagar à imprensa, tudo isso seria substituído por meio eletrônico gratuito, economizando milhões e milhões do pagador de impostos. Só que esta casa se nega a votar esta MP. Por quê? Por causa, peço só mais um minuto, senhor presidente, se nega a votar por causa de interesses que esta casa tem com setores da imprensa. Só para vocês terem uma ideia, o gasto do governo federal, do governo Jair Bolsonaro, com o jornal Valor Econômico, que pertence ao Grupo Globo, já ultrapassa 50 milhões de reais só no governo Bolsonaro. O governo Bolsonaro, que disse que não iria continuar patrocinando a Globo, mas tratando-a em pé de igualdade com outras emissoras, é obrigado a colocar os editais no valor econômico, obrigando-se a pagar, até hoje, a fatura de 50 milhões de reais. E esta casa se prostra diante disso. Isto é uma vergonha.